E aí pessoal, beleza? Olha só onde eu estou novamente, tô jogando Raft Olha só o tanto de progresso que eu consegui aqui, tá? Se você não assistiu os dois episódios primeiros, né? Primeira parte, o início dessa série, eu vou deixar pra vocês assistirem aí a playlist, tá? Confira Aprendi bastante coisa, muito legal Muito legal E é isso aí, cara, vamos jogando, se vocês estão curtindo a série já sabem, né galera? Deixa aquele likezão no vídeo aí, se inscreva no canal Compartir com seus amigos É... Deixa eu ver aqui, o que mais que eu posso aprender? O que que é isso aqui? Não, 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 flecha não Olha Tem bastante coisa Pra aprender ainda Deixa eu puxar aquilo lá Eu fiz uma... coloquei uma rede aqui Duas redes, na verdade Olha, até já pegou algumas coisas aí, show de bola E tá ficando bem legal, né? É... eu ainda não descobri como que eu faço pra ir pegar as pedras lá no fundo Tá? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma isca pro tubarão Vou tentar mergulhar, na verdade eu tenho que aprender a fazer uma máscara de mergulho Né? Eu só acho que vou precisar de algumas outras bancadas Pra auxiliar isso, né? Deixa eu ver o seguinte aqui É... isca tubarão, tá? Preciso pescar, tem um vale de pesca ali Armazéns eu já fiz Mesa de pesquisa Como é que eu faço equipamentos, cara? Olha Tijolo Molhado Areia e argila Preciso chegar até na praia pra conseguir isso, né, cara? É... tem outras coisas aqui Tem vela também A vela eu ainda não fiz A mesa eu já consegui fazer Acho que fazer uma vela é legal Só que antes eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma nova isca Esse tubarão sair daqui Né? Dá um tempo aí de novo Eu já consegui Pegar... Ó, opa Opa, opa As ondas estão começando, ó Cara, eu não gosto quando essas ondas começam desse jeito, velho Não gosto mesmo Olha só Bora É, já usei a grelha e tudo mais Eu não lembro quais peixes são pra fazer Agora não abriu aqui o menu Deixa eu pescar de novo Tá, deixa eu ver Cara, é isca de tubarão Tá aqui, ó Não Ué? Não, não são esses peixes aqui Tinha que ser com qualquer peixe, cara Né? As gaivotas vêm aqui Pra pegar minhas proteções Tem que ficar tocando Eu coloquei um espantalho ali, mas não funcionou Não sei qual é que é a ideia Não, não é esse peixe aqui ainda Joga lá no meio Ih, quando tem ondas assim É... Não dá pra pescar, né? Xiii Ou é com chuva? Acho que é com... Tem que ter chuva junto E peguei os mesmos peixes Olha... Ah, como se eu chover Não adianta mais Boa Joga isso Lá no meio Boa É, não vai dar mais pra fazer muita coisa não Eu acho que eu... Será que eu posso dormir? Deitar, levantar Não é possível dormir durante o dia Mas não é Minecraft, né? Senão ia dar pra dormir durante as tempestades Olha, eu ganhei um presente Pera aí O que que é? É você aprender o Globo Globo alguma coisa? Ah... O que que eu posso pôr? Já pesquisei Não dá pra pesquisar, na verdade Isso Já pesquisei Não! Cara as ga... Não! Eu não ouvi as gaivotas aqui Cara Tava quase dando pra... Mano Essas gaivotas Já era Minha semente de melancia Ô Fala sério, hein Não dá pra acreditar, cara As gaivotas pegaram todas as minhas coisas Colocar Ah, já dá pra coletar Tá, eu não consigo fazer ainda Ah, já consigo, ó Beleza Criei uma isca Os outros peixes Vai tudo aí, ó Vai tudo assar Maravilha Ah, você vai vir, né? Você vai vir, ó No olho Toma Toma Não tem que estar vindo aqui É, eu acho que eu posso fazer um... Começar a fazer um segundo andar Opa, mais uma jangada lá Começar a fazer um segundo andar aqui, né? Nisso daqui Cara, é... Vocês deixaram vários comentários úteis aí Né? Eu tinha pedido pra vocês Muito obrigado Todo mundo que comentou Só que eu ainda não entendi Como é que eu faço pra mergulhar, cara E pegar as pedras lá no fundo Do mar Eu sei que eu preciso mergulhar, né? Só que como é que eu vou... Como é que eu vou mergulhar? Se tem um tubarão ali E eu preciso respirar também Será que eu consigo ir rápido? Será que dá pra ir rapidão? Nossa, será que eu consigo puxar a jangada? Será que eu consigo puxar? Eita, foi o momento de coisa fora Não, não dá Foi o que eu pensei Deixa eu guardar algumas coisas aqui Ah, tem espaço sim Vai pra lá Só que no meu inventário Eu não libero espaço nenhum Pera aí É... Eu posso fazer... Corda Ah, não, tô sem Pera aí 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 eu faço algumas cordas E esse restante eu posso colocar ali Aí já posso dormir Beleza, vamos deitar aí Eu tinha que colocar uma tocha ali Pra examinhar, ela sumiu Nossa, colher Uou, esse abacaxi cresceu muito rápido Colocar tábua É... Aí, vai ali Vou colocar uma água agora Alguém tá com fogo Nossa, olha como... Como... A minha barrinha de coisa Desceu rápido Esse jogo é muito frenético, tá ligado? Ué, não consigo colocar aqui Eu não vou beber Derramar Eu não sei Não lembro de ter sido água potável Ó, tem uma aí Nossa, tem uma ilha legal ali Cara, acho que eu vou ter que fazer uma vela Sinceramente Ah, folha de palmeira Claro Tá, eu tenho folha de palmeira Nossa, precisa de 20 Precisa de 20 Ali, ó Ótimo Ó, aqui tem um monte, ó Não consegui 20 já 16 Ah Só ele aqui, ó Ah, dessa vez eu vi Mas Nossa, o tamanho dessa ilha Tá, mas eu tenho dois Eu tenho dois Como é que pode? Uma folha só Mais uma ali Mas Vai lá e pega Deixa a queda, então Olha Cara Pera aí Vai lá, tubarão Brincar com a isca Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui Ah, como é que pega? Oxigênio Ó, eu peguei concha Legal Vamos subir Tá, tô perto da jangada ainda Legal O que mais tem pra pegar aqui embaixo? Vai, vai, vai Ah Talvez eu tenha que usar alguma ferramenta Ó, tem caco aqui, ferro Como é que eu faço pra pegar aquilo ali, cara? Será que tem algum item específico? Não sei Cadê minha jangada? Tá aqui Eu só sei que eu consegui pegar Uma concha Deixa eu ver Vamos estudar aqui O que a gente pode fazer com a concha Pesquisar Olha Foda Isso aqui Parafuso Anzol de sucata Ó, anzol de sucata Legal Entendi A gente precisa de parafuso Como é que será que faz parafuso? Ó, eu tenho o espantalho aqui Onde é que eu coloco ele? Deixa bem aqui na frente Das plantações É O que é isso? Deixa eu ver aqui O que tem na minha ventaja O que eu posso Anzol Machado de pedra Eu tenho machado de pedra também Tijolo molhado Argila Mas aí, como é que eu pego argila? Tecilos de mesa Globo terrestre Pra que será? Objeto Nada plano Mostra o horário Cadê a colher? Conta Quantos dias você sobreviu? Dois Dois Acho que dá pra fazer, né? Só pra gente ver Onde é que eu posso pôr isso? Ah, não preciso colocar em qualquer lugar Eu preciso de um objeto agora Peraí Que susto Consegui fazer alguma coisa É... Aqui Estante Placa Tem que fazer uma placa Aí Não Não, não vou colocar no canto também que o tubarão vem E é ruim É... É... Vou deixar aqui Não Ela tá virada X que acho que é pra remover, né? Beleza Aí Ah, eu não consigo colocar isso aqui Então Tem que guardar ali Meio que veio à toa O que que tá... A pessoa tá com sede Peraí Legal Estão vendo como é É um pouco... É um pouco... Tipo, você não tem tempo pra fazer nada Ah, não Olha esse espantalho aí Qual é o espantalho? Não vai fazer nada? Espantalho ali parado Eu, hein Acho que seria interessante a gente fazer mais uma rede Né? Uma rede de pesca Criar mais uma ali Já era É... Vou fazer mais Ah, não dá pra fazer mais Porque... Aparece bastante coisa pra gente pegar aí, né? Isso é legal Deixa eu fazer... Acorde Eu posso deixar isso aqui junto ali Cara, sucata Tinha que dar pra... Dá pra fazer alguma coisa Não é possível... Encaixar É muito grande, certo? O peixe não encaixou ali Olha só, a gente tá pegando bastante objeto Bastante coisa É... É... Bom, vou ter que pescar, né? Tipo, o cara tem que ficar jogando por muito tempo aqui pra ter progresso Que ótimo Já era Vara de pesca Tem bastante plástico, né? Deixa eu pegar essa batata aqui, ó Aí Sobrou uma Tem que lembrar espaço Ah, podia demorar da beterraba, né? Podia fazer sopado depois Eu não sei por que isso aqui é gato sortudo Traz felicidade Tá ocupando espaço no meu inventário também Isso aqui pra pegar madeira na... Cara, eu disse que eu... Depois que eu... Eu pensei que esse balde foi pra pegar... É... Água Tá escrito útil pra tirar leite Ai, nem sei Nem sabia disso Que era possível isso Olha a quantidade de plástico que eu tenho aqui no meu... Ó, posso... Não dá pra colher ainda Espantalho, ó Seja mais útil, por favor Ó, o tubarão já voltou O que eu posso fazer? Aumentar isso daí, ó Eu preciso aumentar ali, ó Olha só o perigo que tá aqui, cara Tubarão vem Leva a bancada E já era Volta madeira Tem madeira aqui? Não Preciso mais madeira Ó, boa madeira Essa... Essa... Essa rede é muito útil, cara Ó, mais um jangalá na frente Eu acho que essa a gente consegue Pegar alguma coisa Opa Maravilha Sede de novo É, eu preciso fazer uma cobertura aqui, cara Acho que tô pegando muito sol Por isso que tá desidratando tão rápido Não, você fica aí Ah, deixa eu ver se eu consigo fazer uma nova vara de pesca Preciso de corda Muita corda, cara Fazer uma nova isca pro tubarão Sai daqui, agora tô na... Sai! Colher, colher E eu, hein? Ah, cara Saltar ali Não, não vai dar Tem que ser muito rápido Tubarão aparece aí E o bagulho tá lá em cima ainda Peraí, se eu conseguir... É que daí Aquela jangada tá indo pra lá E essa aqui tá indo pra lá Lados opostos É bem arriscado Tem que ser muito rápido Mesmo eu tendo duas âncoras removíveis Cara, é... A jangada continua se mexendo Acho que dá pra fazer Não Olha O que que dá pra fazer com isso aqui Cara, que loucura Um enfeite aí Só pra isso que serve Enfeite Boa É... Acho que eu vou... Não Não, é minha rede Não Levou minha rede Que susto O que que eu preciso fazer? Outra? Nossa, precisa de um monte de coisa Prego Tábua e corda Acho que eu vou parar, hein Na... Agora só precisa de tábua Agora acho que deu Aí Falar sério, né? Hum, legal E falta pra criar isca? Não sou esses peixes Eu, hein É... Dá pra colher já? Colher, colher, colher Ótimo Aqui ainda não Vamos ver se dá pra dormir Não é possível dormir durante o dia Mas já tá praticamente noite Deixa eu ver aqui que eu posso Flor Vou jogar lá na mesa Já explorei uma ilha dessa daqui antes Aí Aí sim, hein Acho que pra lá não tem nada Pegando a melancia Pegando a melancia Já tá bom Aneteceu Deixa eu ver uma coisa Legal Melancia? Não, não dá pra segurar a melancia Não! Volta aqui Volta aqui Melancia Vamos dormir Boa! E amanheceu mais um dia Legal Tá bem interessante Isso daqui, né? Isso daqui pode... Ó, semente melancia Acho que agora a gente vai plantar melancia Cara, esse inventário é bem pequeno, né? Tinha que ser um pouquinho maior Semente amarela Ah, tem gente abacaxi aqui Uou! Deixa eu ver se eu pesquisar aqui o que acontece Não, não dá nada Adios Vagre galera Acho que com isso ficando por aqui Vou salvar o jogo A gente continua no próximo episódio Muito obrigado Todo mundo que assistiu E até lá então Valeu galera E Falou Ó, dá pra colher já Maravilha